O Centro Cultural SESI Minas Jouro Preto recebe a exposição Impressões Vivas. As obras são da artista Ana Belo e o principal objetivo, segundo a artista, é tornar visível ao observador comum o que nem sempre é visto quando se olha uma paisagem ou uma floresta. A exposição vai até 29 de setembro e está aberta ao público. Terças e domingos de 9 da manhã às 5 da tarde e quartas e sábados de 9 da manhã às 7 da noite.